A desestatização de portos catarinenses será tema de audiências públicas em Santa Catarina. Dois eventos serão realizados para debater a possível privatização das unidades portuárias, geridas pelo poder público catarinense. No dia 9, a audiência pública ocorre às duas horas da tarde na Câmara de Vereadores de Imbituba, no sul do Estado. Já no dia 10, o encontro será no Poder Legislativo de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. A reunião começa às 10 da manhã. O requerimento foi feito por meio da comissão mista que discute o assunto em Santa Catarina e o requerimento partiu de dois deputados estaduais, Vonney Weber e Ada de Luca. Em meados de novembro, o assunto já foi tema de audiência pública em Florianópolis. Devido às fortes movimentações locais, é que o Parlamento Estadual decidiu ouvir os envolvidos na proposta em outras regiões de Santa Catarina.